...do Ministério do Desenvolvimento, foi chefe de gabinete do Ministro do Desenvolvimento, foi procurador-geral do Cade, foi conselheiro da Finami BNDES, é doutor pela Universidade de Paris 1, Panteon Sorbonne. Por gentileza, o senhor Fernando de Magalhães Furlan. Bom dia a todos. Eu inicialmente gostaria de agradecer o convite da Telebrasil e a oportunidade de participar desse evento de altíssima qualidade. Agradeço especialmente ao Pauletti e ao Rômulo, que aqui estão. Inicialmente, eu faria uma pequena e rápida apresentação do Cade. O Cade é o órgão da administração pública responsável pela aplicação da legislação de defesa da concorrência, pela fiscalização dessa legislação. Nós fazemos isso por meio, basicamente, do julgamento de duas espécies de processos. Os atos de concentração, em que são analisadas todas as operações de fusão, aquisição e joint ventures empresariais. Isso, então, denota uma atividade, uma atuação preventiva do Cade. E a segunda espécie de processos, são os processos administrativos, em que nós analisamos e julgamos eventuais práticas anticompetitivas, por exemplo, os cartéis, ou qualquer outro tipo de abuso do poder econômico. Mas nós estamos aqui hoje para falar sobre o Brasil digital. A minha apresentação vai se basear em dois pontos. Primeiramente, o impacto da tecnologia digital na estrutura do mercado de telecomunicações. Com o advento da tecnologia digital, o mercado de telecomunicações vê uma mudança paradigmática, uma mudança radical na concorrência dentro do mercado. As modificações trazidas pelas privatizações, aí no final da década de 90. E a segunda parte, então, quais seriam as principais preocupações do Estado em relação a essas mudanças que vêm acontecendo no mercado. A primeira delas, a questão da infraestrutura essencial. Com a convergência das plataformas e a flexibilização das redes trazidas pela tecnologia digital, o Estado passa a se preocupar com a utilização e com o acesso a essa infraestrutura essencial, que são os meios físicos pelos quais transitam as informações. Segunda preocupação, a concentração tecnológica. Não somente a concentração econômica, que é uma preocupação constante do Cade, mas também a concentração tecnológica que poderia adivir desses novos parâmetros. Especialmente com relação à propriedade concentrada de tecnologias nas mãos de algumas empresas ou de alguns grupos de empresas. E, por fim, a questão do acesso ao conteúdo, como muito bem colocado aqui na apresentação do deputado Jorge Bittar. Com o advento da tecnologia digital, muitos de vocês aqui, provavelmente todos conhecem muito melhor isso do que eu, mas faço uma pequena introdução para passar, então, as preocupações do Cade. Com o advento da tecnologia digital, houve uma substituição, uma possibilidade de substituibilidade entre as diversas redes na prestação dos serviços de voz, dados e televisão. Com essa substituibilidade, possível substituibilidade na utilização das redes, obviamente surgiram novas pressões competitivas no mercado. Nós podemos, então, ter aí companhias concessionárias de telefone, utilizando os seus meios físicos para a transmissão de informações que até então não eram possíveis. Por outro lado, nós vemos as companhias de televisão a cabo podendo transmitir, por meio de seus meios físicos, informações que até então não eram possíveis de transmitir. Com as privatizações, a partir do final da década de 90, nós vemos uma onda de desregulamentação, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Com essas privatizações, há, portanto, o fim de monopólios. Eram monopólios naturais, monopólios naturais porque exigiam um nível de investimento muito elevado por parte das prestadoras desse serviço. Com a desregulamentação, esses monopólios acabam, no primeiro momento forma-se um duopólio com as empresas de espelho, e a tendência é de que o mercado venha a se basear num oligopólio. Algumas empresas exercendo forte concorrência entre elas. Com as privatizações, nós vemos um crescimento muito grande na prestação do serviço de telecomunicação, e isso é possível ver neste gráfico, em que mostra a evolução da utilização dos telefones no Brasil de 92 a 2006. Nós vemos, então, aí um crescimento não só constante, mas exponencial na utilização de telefones por habitantes no Brasil. Aí inseridos não só os telefones ficos, como os telefones móveis. Com as privatizações, houve uma modificação, portanto, estrutural no mercado. Houve um aumento significativo no acesso ao serviço de voz e de televisão a cabo, especialmente. Já com relação aos telefones fixos, nós vemos que, a partir de 2002, fica mais claro no gráfico, a partir de 2000, então, o azul telefone fixo. Nós vemos um crescimento a partir das privatizações, uma estagnação tendendo à redução, a partir de 2002, na utilização dos telefones fixos. Ao contrário, a partir das privatizações e num crescimento exponencial, nós vemos a utilização dos telefones móveis. E o cabo, tendo em vista o atingimento somente por camadas mais, de renda mais alta da sociedade, o cabo, ele tendeu a um crescimento e tende a um crescimento, a estagnação, pouco crescimento desde então. Com essa modificação estrutural, nós vemos, como disse, um aumento das pressões concorrenciais, não somente entre os diferentes padrões tecnológicos, mas também uma disputa, uma concorrência intra-padrões tecnológicos. Nós vemos, por exemplo, no telefone móvel, uma crescente concorrência, isso está mudando, obviamente, mas vimos uma concorrência grande entre os padrões GSM e CDMA. Isso vale também para outros padrões tecnológicos em que se verifica uma concorrência muito grande, não somente entre padrões tecnológicos distintos, mas dentro de um mesmo padrão tecnológico. Com o advento, portanto, da tecnologia digital e a utilização de os mesmos meios físicos para a transmissão de diferentes tipos de informação, como voz, dados e televisão, nós vemos um crescimento, uma possibilidade de crescimento da concorrência no setor de tecnologia. A preocupação do CAD é, não somente de garantir o crescimento dessa concorrência no setor, mas também de manter as condições de concorrência. Para conseguirmos isso, e como disse há pouco, é importante que a infraestrutura essencial, o que nós chamamos em Direito Antitrust de Essential Facility, esteja disponível a todos aqueles participantes do mercado que queiram utilizá-la. É claro que, como disse, por uma questão de monopólio natural lá do passado, de altos investimentos para o estabelecimento da infraestrutura essencial, dos meios físicos para a transmissão de dados. É natural que não seja, é natural que haja uma concentração desses meios físicos na distribuição das informações, mas é preciso que, para o bem da concorrência, aqueles detentores proprietários desses meios físicos possam disponibilizá-los para a utilização de outros concorrentes, novos entrantes no mercado, obviamente, por meio de alguma compensação, especialmente compensação financeira. E aqui lembro que ontem o Falco falava da possibilidade de cobrança de uma espécie de joint venture sobre as vendas de pipoca no supermercado. Então, é óbvio que as empresas que fizeram seus altos investimentos, tiveram altos custos de investimentos no estabelecimento dos meios físicos para a transmissão de informações, possam receber uma compensação pela utilização desses meios físicos por parte de novos entrantes do mercado, de outras empresas que têm a informação, mas não possuem, não são proprietárias do meio físico. Isso, como vocês conhecem bem, é a questão do acesso à chamada última milha, a parte final dos ativos para o alcance dos consumidores. O Cade já se manifestou a respeito da questão da infraestrutura essencial em três processos administrativos, lá no ano de 2002, que eram, esses processos tratavam especificamente da questão da interconexão. Eram três processos em que a Embratel e a Interlig reclamavam da Telesp, Telemar e Brasil Telecom na cobrança, segundo elas, de supostos preços abusivos na cobrança da tarifa de utilização da rede local por essas concessionárias locais. O Cade, analisando as questões, decidiu que, muito embora as concessionárias estivessem cumprindo o marco regulatório estabelecido pela Anatel, à época, e que, portanto, não haveria um descumprimento da legislação, o Cade decidiu que, por falta de provas, não se podia condenar essas concessionárias pela suposta ou alegada prática de preços abusivos, mas o Cade, ao mesmo tempo em que decidiu pela não condenação das concessionárias, por falta de provas, o Cade entendeu que, sugeriu à Anatel que fizesse um estudo para melhorar ou aprimorar a legislação em relação ao cálculo da tarifa de utilização da rede local. O Cade visava, com isso, evitar o incentivo do abuso do poder econômico no caso da cobrança, possível cobrança de tarifas abusivas. Uma constante preocupação do Cade, agora, nesses novos tempos, nesses novos cenários de convergência tecnológica, de tecnologia digital, a questão da concentração tecnológica. Então, é uma preocupação permanente, constante do Cade, a concentração econômica. Mas nós estamos vivendo hoje um cenário em que, não somente a preocupação com a concentração econômica existe, mas com a concentração tecnológica. Eu falava pouco sobre as preocupações com a concorrência, com a manutenção do ambiente concorrencial, não somente entre padrões tecnológicos, mas em padrões tecnológicos idênticos. É possível, aqui, é preciso fazer uma correção, a concentração tecnológica, ela pode apresentar aspectos negativos. Quais seriam esses aspectos negativos? Nós temos que analisar, portanto, o Cade tem que analisar, dentro da sua competência de julgamento de atos de concentração, se uma mesma empresa ou o mesmo grupo de empresas está detendo a propriedade de diversos padrões tecnológicos no mesmo mercado. O perigo disto, dessa concentração tecnológica, é de, com vistas a manter o seu poder de mercado, essa empresa ou essas empresas, para manter o seu poder de mercado, estejam atuando em detrimento do avanço tecnológico. É possível que empresas que detêm o poder de mercado, utilizando uma certa tecnologia em um determinado ambiente, para que mantenha aquele seu poder, utilizando aquelas tecnologias, evitem de avançar em novas tecnologias, de permitir o avanço tecnológico, porque senão poderiam perder aquele seu poder de mercado. Isso é uma preocupação que o Cade tem que ter. Obviamente que toda atuação do Cade, ela se baseia na regra da razão. Então, nós não consideramos eventuais ou possíveis práticas anticompetitivas como ilícitas per se, ou ilícitas em si próprias. Nós temos que analisar cada caso e fazer uma compensação entre os efeitos negativos, os efeitos positivos e os ganhos líquidos para a concorrência e para os consumidores. Portanto, é possível também que, num cenário como esse que eu descrevi, é possível que o Cade também não pode exigir que as empresas que, eventualmente, detenham-se determinado poder de mercado, utilizando certas tecnologias, o Cade não pode descuidar da possibilidade ou de exigir que uma empresa mantenha um padrão tecnológico obsoleto. É preciso haver este equilíbrio entre os dois lados da moeda. O Cade também já se manifestou a respeito da questão da concentração tecnológica, num ato de concentração de 2003, no qual a Nextel comprou diversas frequências de várias empresas. Essas frequências, elas estavam inseridas dentro de três padrões tecnológicos distintos. O serviço móvel especial, o serviço móvel celular e o serviço móvel pessoal. Embora padrões tecnológicos distintos, o Cade decidiu que eles eram substitutos pelo lado da demanda, ou seja, como esses padrões tecnológicos eram percebidos pelo consumidor. Este caso específico foi um precedente em relação à concentração tecnológica no Brasil e, nesse caso específico, o Cade aprovou essa operação sem restrições. Uma preocupação que é muito presente no Cade hoje, com relação à concentração tecnológica e à substituibilidade dos padrões tecnológicos. Qual o momento adequado para que o Cade possa considerar que padrões tecnológicos distintos sejam considerados totalmente substitutos pelo lado da demanda, ou seja, pelo lado, por como o consumidor percebe esses padrões tecnológicos. No outro ato de concentração, bem mais recente, em 2004, foi julgado em 2006, em que a Teomex adquiriu uma participação minoritária na Globopar Net, o Cade se viu na possibilidade de considerar o mercado de telecomunicações como um mercado abrangente, um mercado praticamente único. Mas o Cade, então, decidiu que o momento atual não permitia que nós considerássemos todos os padrões tecnológicos como substitutos entre si. Como bem ressaltado na apresentação do deputado Bittar, do senador Antônio Carlos, nós ainda estamos num momento em que as tecnologias estão amadurecendo, estão se estabelecendo. Portanto, não é um momento apropriado para que se considere o mercado de telecomunicações como um mercado único. Portanto, o Cade, já neste ato de concentração, julgado em 2006, estabeleceu que o mercado deveria ser dividido em três. mercado de voz, mercado de dados, internet e banda larga, e o mercado de televisão, televisão por assinatura. Mais recentemente, especificamente, quarta-feira desta semana, o Cade julgou um novo ato de concentração em que tratávamos a questão da concentração tecnológica. Neste caso, a Oi comprou a Oi TV de Minas Gerais. O Cade manteve o seu entendimento de que o mercado deve ser dividido em três. Mercado de voz, dados e televisão. A preocupação específica do Cade, neste caso, neste ato de concentração, foi em relação à possível concentração no mercado de dados. O Cade verificou que as empresas de telefonia têm vantagens em relação às empresas de cabo, de televisão a cabo, na prestação do serviço de acesso à internet, especialmente por conta de as empresas de telefonia terem uma rede muito mais capilarizada e, portanto, terem acesso a um número muito maior de municípios do que as empresas de televisão a cabo. Por outro lado, o Cade também levou em consideração as possíveis entradas de novos concorrentes, tendo em vista as novas tecnologias de 3G e de WiMAX. Tendo em vista todos esses aspectos, o Cade, então, decidiu por aprovar essa operação, a compra da Oi TV pela Oi, com algumas restrições. Restrições. Essas restrições se baseavam na preocupação de evitar uma concentração excessiva naqueles mercados. As preocupações eram de permitir, portanto, a entrada de novas empresas, de novos concorrentes e evitar a exclusividade na utilização das redes e possibilitar a adoção de padrões tecnológicos mais eficientes. As restrições foram, basicamente, portanto, de evitar a exclusividade da Oi e da empresa adquirida na utilização das redes. Segunda preocupação foi de que as requerentes, no caso Oi e o Oi TV, não poderiam adquirir outra ou outras empresas no mercado de MMDS, com autorização de MMDS. Outra restrição imposta foi a de que as requerentes não poderiam utilizar a frequência MMDS. E também não poderiam utilizar a faixa do WiMAX. Muito embora o Cade tenha imposto essas restrições para aprovação da operação, ele fez isso limitando essas restrições a um período de tempo específico. No caso, o Cade colocou essas restrições por um período de 24 meses, dois anos. Qual a preocupação do Cade em relação a impor um limite temporal a essas restrições? Obviamente, porque o mercado de tecnologia está avançando, avança diuturnamente. Nós não podemos, como disse antes, colocarmos uma restrição, fazermos uma intervenção, fazendo com que as empresas sejam obrigadas a se manterem dentro de padrões tecnológicos obsoletos, que podem se tornar obsoletos. Então, o Cade está sensível ao avanço tecnológico no mercado. Por fim, uma outra preocupação do Cade em relação ao mercado de tecnologia é a do acesso ao conteúdo. O Cade já se manifestou em três atos de concentração no ano de 2001. O Cade também tem uma preocupação grande com a possível integração vertical entre empresas de telecomunicações concessionárias de telefonia e empresas de conteúdo da internet, inclusive os provedores. E esses três atos de concentração diziam respeito a exatamente operações que envolviam empresas de telecomunicações, concessionárias de telefonia e empresas de conteúdo. Ainda em relação à questão do conteúdo, o Cade se manifestou no processo administrativo, desculpe, em que faziam parte a NeoTV e a Globosat.net. Havia uma denúncia de suposta ou possível prática de fechamento do mercado de conteúdos essenciais. Essa questão foi dirimida pelo Cade com o chamado termo de compromisso de cessação. por meio dele, é um acordo que é assinado entre o Cade e as empresas, e nesse caso específico, a Globosat se comprometeu a oferecer os seus conteúdos essenciais aos interessados, possíveis concorrentes. Então, a Globosat disponibilizou os canais de esporte, de notícias e de variedades, e ainda os canais pay-per-view, relacionados a futebol, aqueles interessados que, obviamente, por meio de uma compensação financeira, pudessem ter acesso a esses conteúdos. O processo administrativo, portanto, por meio deste acordo, foi suspenso por um prazo determinado e, cumprido o acordo, integralmente o processo será arquivado. Resumindo e concluindo, as preocupações do Cade, portanto, em relação ao mercado de tecnologia e aos cenários que nós vislumbramos para o futuro no Brasil e no mundo. Manter, portanto, garantir as condições de concorrência e garantir não somente que elas existam, mas que elas se mantenham. Evitar a concentração excessiva de tecnologia. Obviamente, como disse, o Cade baseia todas as suas manifestações, suas decisões, na regra da razão. Portanto, nós não podemos partir do pressuposto de que uma atividade, uma prática, é em si ilícita. Nós temos que analisar todos os aspectos que estão inseridos naquela realidade. E temos que ter cautela, sem fazer pré-julgamentos, com as mudanças estruturais que estão vindo aí com a convergência tecnológica, com a flexibilidade na utilização das redes e todos os aspectos derivados dessa convergência tecnológica. Eu termino afirmando que a lei, a nossa lei específica, que é a Lei 8884, prevê que o Cade poderá aprovar operações que, um, aumentem a produtividade, dois, melhorem a qualidade de bens e serviços e três, propiciem a eficiência e o desenvolvimento tecnológico. Então, vocês vejam que o legislador, já em 94, que é o ano da Lei 8884, já previa a importância do desenvolvimento tecnológico para a economia do país. Então, o Cade, ele está sensível a todas essas questões e, dessa forma, fará uma análise equilibrada de todas as operações que sejam a ele submetidas. Muito obrigado. Obrigado.